Os filhos da dona de casa, Áurea Regina, são estudantes e dependem diariamente do transporte público. As minhas filhas, né, elas utilizam o transporte público pra ir pra escola, né? Todo dia elas vão pra escola, que estuda ali no Euclides. Aí, eu não utilizo muito, né? Às vezes que eu vou pra rua, que eu utilizo, mas minhas filhas, elas utilizam todos os dias pra ir pra escola. E é bom o usuário preparar os bolsos, que pode estar vindo por aí um novo aumento na tarifa dos coletivos. O porquê dessa proposta do reajuste da passagem no transporte coletivo aqui de Paropebras? Haja visto o nosso país, da forma como está as inflações, combustível, tá certo? Às alturas, né? Todo mundo é conhecedor dessa situação. Então, por essa situação, não temos como ficar sem repassar esse reajusto ao nosso usuário, à nossa passagem, entendeu? Porque há sim uma necessidade, já digo, com urgência, em relação a essa situação. Diante dos altos custos dados aos combustíveis, principalmente o diesel, em torno de 64% de 2021 a 2022, indo de R$ 4,45 para R$ 7,30. Pneu 74% de R$ 750 para R$ 1.299, lubrificante 50 litros, 74% de aumento de um ano para outro, de R$ 240 para R$ 470. E o embuchamento, aumento de 80% de R$ 390 para R$ 700, além dos desgastes sofridos pelos veículos devido às condições das vias. Fizeram, o Sindicato de Transporte de Parauapebas sugeriu o aumento do valor das passagens. Os estudos vão avaliados. Os insumos, como pneu, molas, peças, folha de pagamento, combustível, são esses aí que são apontados. É o IPK por quilometragem, rodada. São esses os apontamentos que fazem com que o estudo aponte um ponto final. A frota é composta por 60 ônibus. Destes, 46 estão rodando. Cinco compõem a reserva. Seis estão em revisão e três em manutenção. Mais de 100 mil usuários dependem dos micro-ônibus públicos. O aumento será de 25%, ou seja, a passagem que custa atualmente R$ 4,00, passará a ser cobrada a R$ 5,00. Um aumento significativo e que pesa no bolso do usuário. É, cada vez as coisas estão aumentando, né, e estão pesando no nosso bolso. Porque quem utiliza sempre o transporte público, isso acaba pesando, mesmo que a gente não queira, né. Gente, a diferença é muito grande. R$ 5,00 está muito caro. A gente quer, depende do salário mínimo, né, com tanta despesa. Ainda tem esse transporte público, fica muito caro. Para mim mesmo vai pesar. Caso o aumento seja confirmado, quem hoje utiliza dois ônibus por dia, gasta em média R$ 224,00 por mês. Com o reajuste, passará a gastar mensalmente R$ 280,00. Ah, eu acho isso um descaso, tanto com a gente estudante, quanto com as pessoas normais que usam. Porque a estrutura da van é horrível, a van é lotada, demora para passar e mesmo assim vai querer aumentar. Então vai prejudicar a gente estudante, não só na qualidade do serviço, mas também no bolso, né.